E aí galera, a gente tá gravando o nosso álbum em Ashley Nos estúdios do Silvia Messi A Silvia Messi é uma produtora, pra quem não sabe, muito icônica Ela trabalhou com muita gente foda já desde a época dos anos 90 até agora Viemos pra cá pra gravar o nosso segundo disco E, pô, tamo muito animado, esse lugar é incrível Pra vocês terem uma ideia de quão foda esse lugar é Essa cadeira que eu tô sentado aqui pertence ao Prince Muito bom, Lauro! Nesse momento a gente tá nas partes de ensaios e da produção Daqui a pouco a gente vai começar a gravar, de verdade A gente tá aqui com as garrinhas de fora? E aí, você tá aí em casa de boa, pensando E o Kiko? E o que tá a ver com isso? Tudo! Ou o quê? Porque essa é a pré-venda do nosso disco A gente tá aqui, no estádio, a gente tá gravando E você vai ter a chance de ter o disco antes de todo mundo Não é só o disco, tem um monte de camiseta, tem vários merchanos exclusivos E aí, não tem só os merchanos exclusivos Porque a gente ficou querendo ter várias outras coisas com vocês também Inclusive festas É, muita coisa inusitada, muita coisa engraçada É... Compra a nude do Lauro! Você pode até, talvez, quem sabe Você pode até fazer com que a gente não grave o disco Se você tiver muita grana Porque a gente quer muito grana a estância Algumas das recompensas, elas acabam Então se você tá vendo isso pela primeira vez Corre aqui do lado pra ver E a gente tem pouquinhos números dessas coisas Se vocês olham aqui embaixo Ou aqui embaixo Ou em algum lugar dessa tela É isso! Espero que vocês gostem do quanto estamos gostando Obrigada a todo mundo que já compartilhou Que vai compartilhar sim Você vai compartilhar sim com seus amigos Sim! Pois sim! Muito massa ter vocês aqui Ajudando, compartilhando, participando desse projeto Que, na real, isso pra gente representa muito É uma parada que é tipo o sonho de nós cinco mesmo Tipo, se realizando E vai ser massa demais poder entregar esse álbum pra vocês Que tá sendo feito com muito carinho Muita vontade de mostrar isso tudo pro mundo inteiro Vamos nessa e contamos com vocês! Um beijo gelado de Ashland Brasileiros e brasileiras Um beijo! Sim!